Aí rapaziada, ó, estamos aqui na JV Acessório, passei aqui na frente agora O bonezinho do Nene aí, ó Aí perguntei pelo Nene, ele estava aqui a meia hora, acho que está no hotel, vai vir amanhã o caminhão dele estar aqui, ó Se eu não me engano é esse aqui, ó Deixa eu vir para a câmera aqui, peraí Aí rapaziada, ó, eu estou aqui vendo com corujinha aqui, ó Vou dar de presente, mas não sei não, se ficar bonito, vou ficar aí para mim Aqui na JV aqui, ó, falei com o nosso parceiro aqui, tu é o? Tudo certo, Vini Ô, Vini, eu estava aqui o Nene agora há pouco tempo que tu falasse, né? Sim, sim Aquele caminhão aí é o Deve, velhão aqui, branco Ih, ah, vou mostrar então, não, vou ficar com isso aqui então, beleza, vou levar, vou levar, irmão Deixa eu mostrar aqui o caminhão do homem aqui, ó Agora eu não sei qual que caminhão que é o Deve, que o Alenca é o nome do caminhão Que o cara está com 250 caminhão agora, né, com a graça de Deus aí, bastante trabalho aí, ó Estou dando spoiler já do caminhão do Nene aí, ó Vou levar esse corujinha aí, que eu ia presentear um amigo meu, mas não sei não, cara, eu acho que eu vou ficar aí para mim Olha os bonézinhos do cara aqui, ó Vamos levar uma corujinha então O Bibi da Michelin aí, ó Você está pensando em levar uns abajurzinhos, mas abajurzinhos não vai combinar, vai ficar muito pendurado ali O painel é pequeno, o vidro é pequeno Para vãzinhos eu acho que não dá, tem que fazer uma adaptação diferente O corujinha eu acho que vai ficar melhorzinho Combina mais com vãzinhos, fica mais discreto também Olha aí a Uberzinha, se quiser Uber, na JV Oi, tu não tem uma versãozinha de abajurzinho menorzinha para vã, né, cara, que para... Tem, pô, o abajur é só recortar ele aqui, ó Só corta ele Ah, tá, 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 tá Fica assim, assim, fácil Tá bom Eu vou ser mais discreto, vou por essa coisa aqui Se ficar bom, depois a gente bota abajurzinho então Olha, rapaziada, eu estou saindo aqui da JV, ó Está aqui o jegão do Nene, ó Tinha uns bonezinhos ali autografados, mas o bonezinho eu vou levar a próxima vez que ele estiver aí, ó Estou dando spoiler aí do caminhão dele, como é que está ficando, ó Já estou dedurando já Você veio na corujinha? Pô, estava até agora aí, cara Pois é, perguntei pelo cara ali, ó Eu vinha para cá e eu vinha no YouTube, eu vinha na... Faz que meia hora, não faz meia hora que ele saiu Eu ia vendo no painel do carro ali no YouTube e tal, assim, ó Bobear, passei aqui na frente e vou juntar o tio agradável Mais uma hora dá certo Rapaziada, obrigado, sim Valeu, valeu, abraço Aí peguei uma corujinha A corujinha Está pensando em dar de presente para um amigo meu, cara Mas não sei, né, se não vou ficar para mim Botar ele no painelzinho, deve ficar bonitinho, né O abajur para a van fica meio complicado Vou desligar aqui agora que eu vou ter que abrir aqui a chave E vou ir atrapalhar tudo Estão me chamando aqui no zap